Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Soltinho e dessa vez a minha convidada é Cláudia Duval. Seja bem-vinda novamente ao Jiu-Jitsu em Frames. Muito obrigada por me receber aqui, é um prazer. Eu tô ansiosa porque ela falou, ah, eu nem tô treinando, então vai ser ótimo pra mim, né? Será que eu consigo tirar vantagem disso ou será que é aquele migué da pessoa que treina o dia inteiro e vai fazer um soltinho com alguém e fala, nem estou treinando. Vamos ferrar. Então tá, bom, lembrando que depois do nosso Soltinho, Cláudia vai ensinar uma posição, eu vou fingir que eu nem imagino que seja. Porque o rolo já foi combinado, né? Então vamos lá, preparada? Preparada. Ensinado mundial, seu quarto mundial agora. Tchau. 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 Acabou a nossa final de mundial. Acabou o seu quarto título mundial. Muito obrigada. Ai meu Deus. Reconhecido pela Federação Maiara Munhoz in Frames. Bom, foi soltinho ou não foi soltinho? Foi soltinho, não sei. Esse povo campeão mundial, eles acham que eles são soltinhos, mas eles não sabem soltinho. É soltinho assim, pra eles, no nível deles. No meu nunca é soltinho. Mentira, foi ótimo. Obrigada. E eu assim, eu não consegui fazer muita coisa, porque eu lutei o brasileiro ontem. Então tipo, tô muito cansada, senão seria melhor. Te daria mais trabalho. Até parece, né? Aquelas que começam a dar desculpa. Bom, mas vamos ao que interessa. O que você vai mostrar? A almoplata. Juro? Bom, pra quem não sabe, Cláudia é a dona da almoplata. Não sou, não sou. Ela criou a almoplata. Eu nasci em 1920. Eu criei a almoplata, daí eu voltei no tempo. A gente tava conversando, vou contar uma conversa de bastidor. É porque esse episódio está sendo patrocinado por Luciana e Ricardo, proprietários do Neurotic Lab. Neurotic Lab. Bom, vamos lá. Bom, vocês acompanharam aí o soltinho. Cláudia só não me deu o segundo. O segundo homoplata, porque... Vem um pouquinho pra cá. Ai. Porque acabou o tempo, mas né? Como você quer que eu fique? Bom, vamos lá. É... Não soltinho nenhum. Você tava em pé curvada. Esse é um que eu gosto de fazer bastante quando a pessoa tá em pé, porque me dá esse espaço aqui maior. Então, eu gosto desse. Às vezes eu seguro aqui, às vezes eu seguro aqui. Nesse eu acho que por acaso eu tava... Acho que eu tava aqui. Então, como é que eu gosto de fazer? Eu já aproveito que a pessoa tá curvada, que me dá essa abertura aqui. E daí eu entro a minha perna pra cá. No que eu entrei aqui, vou levando essa minha perna aqui pra frente, forçando ela ajoelhar. Gosto de segurar aqui no kimono. A partir daqui, vou levantando. O que que ela tentou fazer aqui? Ela tentou girar. Pra evitar isso de acontecer, o que eu fiz? Eu comecei a pesar aqui em cima do quadril. Então, pesei aqui pra evitar que ela fosse girando e fui pesando e sentando o quadril dela no chão. Chegando aqui, eu só fui trazendo o braço dela pra segurar aqui, evitar que ela fugisse e finalizar aqui a homoplata. Eu juro que eu fui até onde eu aguentei. Pra ver qual era o seu limite. Mentira, o meu limite. Quer mostrar de novo? Bom, então. Quando a pessoa tá em pé, eu gosto de usar esse espacinho aqui pra já entrar aqui. E a partir daqui eu vou levando a perna pra frente e forçar a pessoa ajoelhar. Aqui eu gosto de segurar no kimono, vou levantando aqui e forçando ela a baixar a postura aqui. Aqui ela tentou girar, eu impedi com a minha axila bem aqui em cima do quadril dela, evitando que ela fosse girar e pesando aqui pra trás. Aqui eu fui saindo do meu quadril e forçando ela a deitar aqui no chão. A partir daqui você não precisa, você já pode levantar aqui e finalizar. Mas, dessa vez eu peguei o braço dela aqui só pra evitar que ela continuasse girando e finalizar aqui a homoplata. Cara, aproveitando que a gente tá falando da Cláudio Plata. Cláudio Plata. Eu sou uma pessoa que eu acho que quem não curte muito da homoplata, acaba pulando, sabe, o golpe. E eu acho que muita gente, por saber que você é muito boa na homoplata, deve chegar com uma porrada de dúvida. Qual é a maior dúvida das pessoas em relação à homoplata? Que você se lembre. Algum detalhe, sabe, alguma trick? Maior dúvida? Então, normalmente não tem uma dúvida específica. Porque normalmente ou o pessoal chega pra mim e fala assim, olha, não gosto de homoplata ou a pessoa já gosta de homoplata. Não tem meio termo. É difícil ter um meio termo. Mas, normalmente, o pessoal que não gosta de homoplata, porque eles têm dificuldade de segurar a homoplata. Porque quando eles vão fazer a homoplata, acontece exatamente isso. Você tentou fazer que é girar, que é normalmente como o pessoal escapa. Então, eu digo assim, que a coisa mais importante quando você pega a homoplata é você fazer as pegadas e segurar a pessoa no lugar. Não deixar ela escapar. Que pra mim é a coisa mais importante. Você pode ficar ali 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Se você tá segurando a pessoa ali, vai com calma, que dali você consegue finalizar. Então, assim, a primeira coisa é assim, não se desesperar. Pegou a homoplata, segura as pegadas. E muitas vezes quando a pessoa gira, eu giro junto com a pessoa. Então, a coisa mais importante, fez homoplata, firmou as pegadas. Primeira coisa, mais importante é firmar as pegadas. Então, tem muita gente que assim, que não faz homoplata por causa disso. Porque pega homoplata e a pessoa escapa. Então, esse é o maior problema das pessoas que não fazem homoplata porque a pessoa escapa. É, eu, assim, eu já tentei fazer homoplata. Tipo assim, eu sei, mas não é uma coisa que eu tenho facilidade. Então, eu uso pra raspar. Tipo, pra mim é ótimo. Porque eu sei que eu não vou conseguir finalizar. Talvez consiga, mas é muito difícil. Então, eu acabo fazendo essa variação aí, né? É, então acho que esse que é a maior dificuldade. Assim, se você segurar ali as pegadas que eu tenho o meu jeitinho... Por isso que é a pó de homoplata, porque ela tem o jeito certo. Porque assim, mesmo se a pessoa girar, você raspar, eu ainda caio de um jeito que eu ainda tô em controle e eu ainda assim consigo finalizar. Então assim, eu acho que a maior dificuldade da homoplata é essa, a pessoa escapando. Então assim, é a pegada firme que impede a pessoa de escapar. Isso é a principal coisa, a principal da homoplata. Então agora, eu vou tentar fazer homoplata de verdade, não só pra raspar. Homoplata, na verdade, né? Homoplata, gente, ficou no passado. Coisa de... Para, 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 para. Cláudia, eu amei. Ai, eu também. Obrigada, obrigada por ter topado. Gente, é sábado à noite, tá? Pós-brasileiro, sábado à noite, a gente tá aqui gravando Cláudia Plata, soltinho. Você já pensou que pega Cláudia Plata? Nossa... Gente, faz virar meme. Eu duvido, mas quem dera. Olha, aproveite pra falar. Já matamos duas baratas hoje. Gente, quase que enquanto a gente tava... Teve uma hora, no soltinho, que eu falei, acabou que ela tava tentando me estrangular. E aí, ela até deu uma aliviada, né? Porque a gente achou que tinha acabado, mas na verdade era uma barata. Uma barata sendo morta pelos anfitriões. Porque o Neurotic Lab é no meio da floresta, então é isso, né gente? Na emoção. Oi? Barata selvagem. Barata selvagem. É mais do que barata, pelo amor de Deus. Não, mas tá tudo certo. Cláudia... Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. E falando sobre jiu-jitsu no sábado à noite, pós-brasileiro, e é isso. Não é mesmo? Sim. Então tá bom. Fique à vontade pra falar o que você quiser, se você quiser, né? Bom, agradecer você por me receber aqui. Um prazer enorme. Agradecer nossos anfitriões por cederem o lugar aqui pra gente. E agradecer a todo mundo que está assistindo. Espero que vocês gostem. Deixem o feedback, os comentários aqui. Dúvidas? Dúvidas. Mark and Cyrus Class com Claudinha. E é isso. Obrigada mais uma vez por ter topado participar. Obrigada a todo mundo que assistiu. Não esqueça de se inscrever no canal Jiu-Jitsu em Frames. Segue a gente no Instagram Jiu-Jitsu em Frames. Em Frames. Em Frames. Segue a Claudinha. Segue todo mundo que tudo aí tá na descrição. E até a próxima.